Xuxuzetes, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos ter o que aqui no canal? A segunda wave de Funko Pop do Senhor dos Anéis. Xuxuzetes, essa coleção aqui é muito especial pra mim, porque sim, eu amo o Senhor dos Anéis. E aí, quem mais gosta do Senhor dos Anéis? Hum, eu sei que eu adoro. Fiquei muito tempo desejando que a Funko lançasse uma coleção de Senhor dos Anéis. A Funko lançou recentemente e agora, para a minha alegria e para os fãs de Senhor dos Anéis, a Funko lançou uma nova wave de Senhor dos Anéis. Confesso, Xuxuzetes, que eu já tinha ficado bem feliz com a primeira coleção que a Funko lançou do Senhor dos Anéis, né? Mas é claro, sempre fica faltando, né, alguns personagens. E essa segunda wave veio pra tampar os buraquinhos que estavam faltando, tá, Xuxuzetes? Eu acho, né, na minha opinião. Porque os personagens que eles fizeram nessa nova coleção, eu adorei, fiquei super feliz. E claro que eu não podia deixar de comprar, né, Xuxuzetes? Essa coleção completa, porque eu amo o Senhor dos Anéis. A coleção completa vem com seis pops ao total. Cinco pops normais, regulares. E esse daqui, um pop move de seis polegadas, que tá simplesmente um escândalo, Xuxuzetes. Vou logo começar mostrando pra vocês o meu personagem favorito, que é esse daqui, o Aragorn. Já tem outros pops do Aragorn, tá? Inclusive, ai meu Deus, Xuxuzetes, a Funko fez um exclusivo do Rei Aragorn, né? Ele já como rei, que estava simplesmente a coisa mais linda do mundo. Mas eu não comprei. Não tá dando pra acompanhar, Funko. Tá faltando grana, Xuxuzetes, pra comprar tudo, tá? Mas eu ainda vou comprar um dia o exclusivo que fizeram do Aragorn, que é ele já como rei, que tá simplesmente lindo. Mas por ora eu já fiquei bem feliz com esse regular aqui do Aragorn, tá? O número dele é o 531, Xuxuzetes, frente da caixa, lateral da caixa, mostrando o desenho. E atrás, mostrando todos os pops dessa coleção, que são seis ao total. Vamos tirar essa belezura do Aragorn fora da caixa, Xuxuzetes. Porque, ai, ele tá muito lindo. Eu sei que eu sou suspeita, adoro. Ai, que bonitinho. Até a capa dele aqui atrás tá com os detalhezinhos de lama. Ai, Xuxuzetes, ele tá rico em detalhes. Realmente, a Funko tem melhorado muito. Os pops novos estão cada vez mais bonitos. Até o detalhe do anelzinho dele. Tá tudo muito bem feito. A bota, a capa aqui atrás, sujinha de lama. Vocês vão ver melhor quando passar aí na base giratória. Eu fiquei simplesmente apaixonada. Adorei esse Aragorn. O próximo, Xuxuzetes, é esse daqui. O Gollum e Sméagol. Eu chamo ele de Sméagol, tá? Xuxuzetes, eu senti muita falta, né? De um pop dele. Porque é um personagem que faz toda a diferença, né? Em Senhor dos Anéis. Quem conhece, quem assistiu aí, gosta. Acho que vai concordar comigo. E eu fiquei um pouco frustrada quando a Funko lançou a primeira coleção que não fizeram o Sméagol. Mas a Funko fez o favor de se retratar e providenciou um pop do Sméagol. Para os fãs de Senhor dos Anéis, essa é a frente da caixa. O número dele é o 532, lateral da caixa, mostrando o desenho do pop. E atrás, como sempre, mostrando todos os pops da coleção. O Sméagol é óbvio que ele é feio pra caramba, né, Xuxuzetes? Ele é muito feio. Mas eu adorei o pop dele. Embora ele seja feio, o pop e o Sméagol, né, também é feio. Eu gostei muito do pop porque eu achei que tá a cara mesmo do personagem. Nossa, dá até nervoso de olhar. É, tá super bem feitinho, tá? E dessa vez eu não vou dizer que ele está bonitinho. Porque realmente não está bonitinho. Embora ele seja um feioso, eu fiquei muito feliz porque agora eu tenho o Funko Pop do Sméagol pra chamar de meu. O próximo pop é do Pippin. Porque sim, eu também senti falta, né? Na primeira wave eles só fizeram o Frodo e o Sam. Mas nessa eles fizeram o Pippin. E tá uma gracinha o pop dele. Olha, frente da caixa, o número é o 530. Lateral da caixa, mostrando o desenho. E atrás é a mesma coisa, não vou mostrar. É mostrando sempre os pops da coleção, tá? Vamos abrir o Pippin. Gostei demais. Achei que tá muito bonitinho. Ele tá segurando um cachimbo. Tem também os detalhezinhos do pelinho no pé, como o Frodo e o Sam também. Tá com uma capazinha. Tá muito fofinho. Também achei bem parecido com o personagem. Adorei esse pop do Pippin. Temos também o pop do Mary e Chuchuzete. Sim, também fizeram para a nossa alegria. Fãs de Senhor dos Anéis. Essa é a frente da caixa. O número é o 528. Lateral da caixa e atrás, como sempre, a mesma coisa. Vamos abrir esse pop do Mary. Eu também achei ele muito bonitinho. Ah, eu sei, Chuchuzete. Vocês vão dizer que eu sou suspeita porque eu acho tudo bonitinho. Ah, acho mesmo. Chuchuzete, fazer o quê? Eu sou a louca maníaca psicopata do Funko Pop. Também veio com a base de acrílico, tá? Olha, eu vou mostrar para vocês. Às vezes eu gosto de reforçar. Para quem não sabe, tá começando a coleção agora. É sempre bom dar uma olhadinha aqui embaixo do blister, né? Que é esse plástico aqui. Que quando tem base de acrílico, normalmente ela fica aqui embaixo, tá? E eu sempre dou a dica de olhar o pé. Se tiver furinho no pé, tem base de acrílico. É só procurar que está aqui no plástico, no blister. E o Mary também veio com a base de acrílico, tá, Chuchuzete? Ele também tá muito bonitinho. Segurando uma canequinha de bebida. Também com os detalhezinhos do pelinho no pé. Também de capa. Tá uma gracinha também. Achei super parecido com o personagem. E eu tô super feliz porque agora eu tenho o Frodo e os amigos dele também. E agora é a vez do feioso do Lourdes, Chuchuzete. Sim. O feioso. Vocês vão concordar comigo porque o bicho tá feio pra caramba, tá? Tá difícil até decidir qual que tá mais feio. Se é ele ou se é o Esmigo. O Lourdes, pra quem não sabe ou não lembra, ele é o líder do Zuru Kihai. Ele foi o primeiro a ser criado. E é o mais forte também. E achei legal a Funko fazer ele nessa coleção também, tá? Essa é a frente da caixa. O número é o 533. Lateral da caixa, mostrando o pop. E atrás, como sempre. Agora vamos abrir pra tirar esse feioso do look da caixa. Pra ver melhor os detalhes dele, né, Chuchuzete? Bom, apesar dele estar feio, a cara dele estar feia, o pop em si está bonito, tá? Não sei se vocês vão me entender, Chuchuzete. Tá meio contraditório o negócio, né? Mas não, eu achei o pop dele bonito porque eu achei que tá cheio de detalhes. A roupa dele, o corpo dele, sabe? A roupa tá cheia de detalhes. Ele com esse cabelão aqui, com esse rabinho de cavalo também ficou muito legal. Agora, a cara do bichinho é feio que dói, Chuchuzete. É muito feio. Mas eu achei o pop legal. A boca dele tá bem feita também, tá com os dentes, tá? Eu gosto, eu pessoalmente gosto, quando a Funko faz pops com boca. Eu acho que dá mais expressão ao pop, tá? Então eu gostei bastante do pop do Lourdes, mesmo ele sendo um feioso. E agora, por último, Chuchuzete, essa lindeza desse pop move de 6 polegadas do Barbárvore. Chuchuzete, eu adoro a parte do Senhor dos Anéis que aparece. Os entes, né? Que são as árvores, eu acho assim, sensacional. Muito bem feito, tá? E o Barbárvore, ele é muito especial. Ele é o ente mais velho e mais sábio. E eu amei a Funko ter feito esse Barbárvore. E o Chuchuzete, ele é tão bonitinho. Tudo bem? Eu sou suspeita. Vamos lá. Eu gosto de tudo. Eu acho tudo bonitinho. E quando eu gosto muito de uma coisa, eu sempre olho pra ela com bons olhos. Então eu adoro o Senhor dos Anéis. Eu adoro o Funko Pop. Então eu sempre olho com bons olhos. Eu não fico olhando com aquele olho, querendo procurar defeito, querendo criticar. Não. Pra mim é sempre tudo muito lindo. Por isso que eu digo que eu sou suspeita, tá? Mas eu também sou muito sincera, Chuchuzete. Quando não tá legal, quando tá ruim, eu falo. Mas não é o caso desse Barbárvore, porque ele está muito lindo, Chuchuzete. Olha só. A frente da caixa, o número dele é o 529. Lateral da caixa, mostrando o desenho do Barbárvore lindo, maravilhoso. E atrás, mostrando todos os pops da coleção. Vamos tirar esse querido, sábio Barbárvore da caixa, Chuchuzete. O blister dele é um pouquinho diferente. Normalmente, quando os pops são maiores, às vezes vem com esse blister assim, olha, de encaixe. Tá fechando, tá vendo? Olha, ele fecha aqui o Barbárvore. Ai, meu Deus, eu adorei. Tá tão lindo. Ai, cheio de galinhas, cheio de folhinhas. Ai, meu Deus, é claro, é uma árvore. É uma árvore tão bonitinha. Tá cheio de detalhes. A mãozinha dele, os galhozinhos, as folhezinhas. Está a cara do Barbárvore. E ele é enorme, Chuchuzete, porque ele é de 6 polegadas. Olha, vou botar o Lourdes aqui do lado dele, pra vocês verem a diferença de tamanho. Olha que o Lourdes tá um pop grande também, tá? Mas o Barbárvore está realmente bem grandão. Eu confesso, eu iria ficar muito, muito feliz se a Funko tivesse feito ele de 10 polegadas, sabe? Bem grandão. Ai, Chuchuzete, eu ia pirar o cabeção, né? Mas já fiquei bem feliz e satisfeita com esse de 6 polegadas e achei que ele tá muito lindo. E esses são os pops da segunda wave de Senhor dos Anéis, Chuchuzete. Vocês já sabem como funcionam as coisas por aqui, não sabem? Deixa aí nos comentários pra mim, dizendo o que vocês acharam. Se vocês gostam do Senhor dos Anéis, se assistiram, se não assistiram. E qual foi o pop dessa nova coleção que vocês mais gostaram, tá bom? Um beijoca bem grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau!